Fala pessoal, beleza? Eu vim aqui trazer pra vocês aqui, terminou de montar o armário, tá? Na verdade terminou ontem, eu tava muito cansado porque depois de terminou eu fui pra academia, depois eu voltei e tava bem cansado, na ideia já fui dormir direto. E isso aqui ó, é uma conquista que eu tive, no marketing digital, bonitinho até, ó, não é muito grande, mas dá até pra colocar um notebook lá, pra estudar um pouco, né, não sei. De colocar uma televisão, é meu quarto novo, né, o meu quarto, na verdade, era o outro lá que eu transformei como escritório. Eu vou me informar até que falei pra vocês, né. Eu faço esse vídeo pra mostrar que eu sou uma pessoa comum mesmo, né, que eu tô aqui pra mostrar que eu tenho resultados, mesmo sendo uma pessoa comum dentro do marketing digital. E eu queria saber, assim, sabe, uma opinião de vocês, se você gosta desse tipo de vídeo, assim, um pouco mais caseiro, digamos assim, né, sem estar no estúdio, sem fazer uma edição mais, né, mas uma coisa mais de lifestyle, né, o estilo de vida que eu levo aqui. Bom, eu vou jogar, começar a fazer um outro vídeo, vou gravar outro vídeo aí, mexer um pouco mais nos meus outros negócios, nos outros projetos. E, bora pra cima, galera, não desistam do marketing digital, porque é algo que você pode conquistar, algo que você ainda não sabe, é a proporção que você pode chegar. Então, muitas pessoas vêm falar comigo agora aí no WhatsApp, né, que eu, ó, eu comecei a trabalhar, eu creio, né. Gostei muitos comentários também no vídeo passado, também, que o pessoal falou lá, pela motivação, eu gosto de você, eu gosto de motivar vocês, eu sou uma pessoa muito positiva, tá. E eu quero repassar essa positividade pra vocês. Bom, então, eu acho que eu fico por aqui, tá. Então, deixa aí no seu comentário aqui embaixo, aqui, fala se você gosta desse tipo de vídeo, alguma coisa mais caseira aí, né, do dia a dia. E dando umas sacadas pra você, que eu vou começar a fazer mais vídeos, dependendo da quantidade de likes, se a minha audiência gosta desse tipo de conteúdo, ok. Então, fico por aqui, ó, vamos lá, a minha vez, ó, esse armário aqui, mas a bagunça aqui, tô organizando, né, mas vamos lá então, galera. Então, fico por aqui, um forte abraço, tá. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho